Olá, eu sou Melissa Laranja e eu estou mais pistola que o canarim. Começou a Copa do Mundo da Rússia, 2018, pois é. E eu resolvi fazer um vídeo sobre isso, primeiro para aproveitar o hype e ver se eu viralizo, porque a gente é esperta, segundo porque realmente se eu não falar sobre isso, eu vou engasgar e morrer. Porque eu tenho uma relação um pouco paradoxal com a Copa do Mundo, e nem é porque eu gosto de futebol, porque eu não gosto nem de futebol, nem de mega eventos esportivos. E é muito difícil gostar de futebol ou de mega eventos esportivos. Para começar, é difícil gostar de futebol porque o fandom realmente não ajuda muito. Do futebol eu me interesso mesmo pelos jogadores, fora isso, o esporte em si não me agrada muito. Já desgostar de mega eventos esportivos é muito mais fácil, tem motivos bem mais pautáveis. Basta a gente lembrar da nossa Copa, há quatro anos atrás. Vocês lembram que para realizar a Copa do Mundo de 2014, o brasileiro e principalmente nós, os cariocas, nós fodemos. Não só pelo monte de dinheiro que foi desviado dos cofres públicos, mas também por todo tipo de horror que foi cometido contra o povo carioca e contra a cidade e o estado do Rio de Janeiro. Um monte de obra pública que nunca terminou, e nós temos vários canteiros de obra abertos pelo Rio de Janeiro até hoje. Um monte de família que foi removida de espaços onde elas moravam, porque afinal de contas a gente tem que modernizar a cidade para os mega eventos com a Copa das Olimpíadas. E você mora num lugar que está impedindo a gente de modernizar a cidade, então a gente tem que se retirar. Mas eu também tenho problemas com a próxima Copa do Mundo, não é mesmo? Que vai ser feita no Qatar, onde as pessoas estão morrendo nos canteiros de obra. E estão morrendo nos canteiros de obra porque o seu governo, nada democrático, está fazendo essas obras em regime de escravidão. E se a Copa do passado foi problemática e a do futuro já está sendo problemática, a do presente não foge a regra. Como que as pessoas decidem fazer um mega evento esportivo num país onde não é permitido, por lei, ser LGBT? Me explica uma coisa, me explica uma coisa muito simples. Como uma federação de vários países, olha para um país que diz, olha, se você se comportar como lédica, gay, bissexual ou transgênero, eu vou ter que ser obrigado a te prender, porque aqui a gente não pode dizer que gay existe, sapatão existe, travesti existe, bissexual existe, porque aqui é proibido dizer que existe, fazer propaganda do tipo dizer que existe, não pode. E aí as pessoas olham para aquilo e falam, e se a gente fizer um evento com pessoas do mundo inteiro e botar todo mundo lá, o que será que vai acontecer? E eu não estou falando de uma lei que leva as pessoas para a prisão ou que vai fazer com que elas paguem multa, eu estou falando de uma região chamada Xixênia, onde a gente tem informações de campos de concentração para a população LGBT e que ninguém fala ou investiga ou meramente se preocupa com isso. Inclusive o Jean Wyllys escreveu recentemente uma coluna onde ele critica o governo brasileiro por aconselhar a sua população LGBT a ficar dentro do armário na Rússia. Tipo assim, o Estado brasileiro vira para a sua população e diz, olha, você não pode ser você porque você está indo para um país onde não pode ser você. E aí a gente aconselha que você não seja você. Por exemplo, né? Porque aí não pode ser você não, tá? Mas vai no evento, vai ser ótimo. Você só não pode ser você. Porque isso tem lógica para o Estado brasileiro. E aí as pessoas podem estar dizendo, ah, mas nada a ver, essa onda pinta, né? Para que você vai dizer para todo mundo que você é LGBT num país que tem que respeitar a cultura deles, né? Porque homofobia é cultura. Para algumas pessoas elas identificam que detestar pessoas, querer que elas morram, botar elas em cárcere privado e assassiná-las faz parte de uma cultura. A gente tem que aceitar, né? Porque viva a liberdade cultural e tal. E as manifestações diversas de cultura. Pois é, nessa hora a galera adora cultura. Mas na hora de cantar o ponto de Exu na escola, aí as pessoas não se importam muito com cultura, não. Mas nessa hora de permitir que se mate viado, todo mundo é a favor da cultura. Mas então, já que estamos falando de cultura, digamos, digamos, se você faz a suposição, eu gosto de suposições, digamos que a Copa fosse num país onde culturalmente fosse proibido de um ser humano dizer, se informar ou proferir a fé cristã protestante. Então, será se, nesse caso, apenas fazendo uma suposição, o governo federal, a União, o ponto mais alto do nosso governo, do nosso executivo, essas pessoas virariam, para todos aqueles que são de fé cristã, protestante, e diria, evitem ser protestantes neste país, porque, né, vamos respeitar a cultura deles. E toda a população ia achar legal? Eu acredito que não. Porque pimenta no cu dos outros é refresca. As pessoas não estão nem aí, para nós LGBTs, estarmos sofrendo sanções lá. Porque, na verdade, ninguém liga para a gente. E é muito importante esses momentos de crise para a gente perceber que, se ficar esperando a boa vontade das pessoas, a gente está aí fudido. E aí você me pergunta, Melissa, ô Melissa, mas eu adoro futebol. Futebol é uma coisa que me faz muito feliz. Eu não sei ignorar a Copa, porque ela me traz muitas alegrias. Eu espero de quatro em quatro anos por esse orgasmo cultural. Por favor, você está dizendo que eu não posso gostar da Copa do Mundo? Eu estou dizendo que é muito esquisito você colocar esse seu prazer acima do direito das outras pessoas. Mas, meu amor, que cada cabeça é a sua sentença, não é mesmo? Eu não tenho também coragem de virar para as pessoas e dizer, olha, aquilo que te faz muito feliz é problemático. Desgoste. Eu não fiz isso nem com drag race. Eu vou fazer com futebol. E aí, com esse vídeo, eu não quero fazer essas denúncias, porque essas denúncias já estão aí. Não precisa ouvir a Melissa Lorange falar das violações de direitos humanos na Rússia para saber que elas existem. Todo mundo já sabe disso. E também não precisa a Melissa Lorange falar que futebol é muito importante para as pessoas, porque todo mundo já sabe disso. Então, o que que Melissa Lorange quer com esse vídeo? Melissa Lorange quer com esse vídeo que as pessoas parem de reclamar só e comecem a pensar em que ações nós podemos ter daqui para frente para evitar que algo que faz tanta gente feliz esteja sempre ligado com morte, corrupção, violação dos direitos humanos. Eu quero que você, que é fã de futebol, que é fã da Copa do Mundo, bote a mão na consciência e pense, além de me sentir mal, o que que eu posso fazer para cobrar ações efetivas para defender essas pessoas? porque eu me preocupo com as LGBTs que podem sofrer na Rússia. Eu me preocupo com as pessoas que foram retiradas de celular no Brasil para a realização dos eventos esportivos. Eu me preocupo com as pessoas que estão morrendo no Qatar para a construção de estágios para a Copa do Mundo. Eu me preocupo com isso. E aí eu vou só reclamar e falar na internet o que que eu posso efetivamente fazer e realizar em política pública, em ações políticas, em sanções para que isso não aconteça mais junto com as outras pessoas que, como eu, também têm esta preocupação. Ao mesmo tempo, eu quero que você que está só reclamando na internet já que absurda que isso, que aquilo, pare e pense também o que que a gente que quer que a Copa acabe, que essa merda exploda pode efetivamente fazer para que isso aconteça. Será que a gente vai se unir com essas outras pessoas que gostam da Copa mas também estão preocupadas com os direitos humanos ou a gente simplesmente vai abrir um outro movimento dizendo que não pode ter Copa, tacar fogo, explodir as coisas, fazer atentas, achar horistas, não sei, mas alguma coisa a gente tem que fazer que não é só reclamar na internet, porque só reclamar na internet não resolve nada. Se você só reclamar na internet resolver essas coisas, eu estava rica. Porque se você é uma coisa que eu faço na minha vida é reclamar na internet. Então vamos fazer um pacto por vocês. Não porque a gente não vai reclamar da Copa na internet, porque afinal de contas a gente está na internet para reclamar, para agradecer, a gente estava na igreja. Mas, enquanto a gente reclama, por que a gente não pensa em ações um pouco mais efetivas para a defesa dos direitos humanos desses lugares que cediam as copas do mundo e que só destroem os direitos dos seus cidadãos? Era só isso que eu queria dizer e pedir para vocês. Eu vou sair por ali e a gente se vê no próximo vídeo. Obrigada. E assim, eu fiz esse vídeo para não precisar mais falar sobre a Copa do Mundo porque eu estou por aqui deste assunto. Francamente, eu não quero nem lembrar que essa merda está acontecendo. Eu só vou me importar com a Copa do Mundo quando virarem para mim e disserem você não vem dar aula amanhã porque tem jogo do Brasil. Agora, tá bom. Fora isso, eu não estou nem aqui. Eu não estou